Oh sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. Oh sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir. Olha só que festa bonita, que festa maravilhosa, dia maravilhoso, recheado de atrações. Onde nós estamos? Você quer saber? Você quer estar aqui? Eu tenho certeza que você quer estar aqui. Nós estamos no Célula na Praia, aqui na Praia do Isararé, em São Vicente, Kiosque do Marlon. Aliás, uma festa completa, várias atrações, vocês arrebentaram dessa vez, hein? Esse ano a gente veio com uma programação bem cheia, tem coisa pra todo mundo fazer e assim, não dá pra pessoa dizer que não tem algo pra ela fazer, porque tem pra todo mundo. Até porque o Colégio Célula Mater já tinha essa essência de trazer de vez em quando, periodicamente, uma atração pra praia. Mas dessa vez, muito mais completa, com várias coisas acontecendo paralelamente, né, Zairo? Sim, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, porque assim, se você tem uma pessoa que quer ficar mais sentada, uma pessoa que quer se movimentar, a gente tem coisas acontecendo. Então, eu tenho mais ou menos umas nove estações ocorrendo ao mesmo tempo aí. E pra família toda? As crianças estão se divertindo, os pais estão juntos se divertindo, tem até cachorro se divertindo aqui hoje? Tem, tem até cachorro. Faltou só a camisetinha mesmo? Só faltou, é, colocar o uniforme no cachorro, porque ele tá entrando em tudo aí. Legal que o corpo docente tá unido nisso também, né? Sim, pra todo mundo, a equipe toda veio, os professores. É assim, é um evento pra família. Então, eu tenho os pais, eu tenho a família, eu tenho os amigos, a gente não proibiu. Então, a pessoa que falou, ah, eu quero levar meu amigo, ele não é da escola. Não tem problema, o evento é do Célula, mas é pra todo mundo, na verdade. Zairo, vamos falar um pouquinho das coisas que estão acontecendo, que já aconteceram também, paralelamente. Tá tendo agora um jogo, é um jogo diferente, tá tendo ali atrás, hein? A gente tem ali atrás uns infláveis, um deles é um futebol de sabão, a molecadinha tá amando, né? E junto com outros corregador também, estão brinquedos na água, que é bem legal. A gente tem um palco de som, que vocês estão ouvindo a música aí atrás, aqui do lado, onde já rolou aula de treinamento funcional, feat dance, e eu vou ter ainda street dance. Aí tem um break, e aí voltam as aulas todas de novo. A gente tem vôlei, futebol, queimada, pessoal brincando ali de slackline, jogos antigos, bolinha de gude, peão, carrinho de rolemã. E no finalzinho do dia eu vou ter lançamento de foguetes. São os foguetes da aula de física, que os alunos fazem com garrafas pet. Eles estão construindo os foguetes agora, e aí depois vem os lançamentos. Preciso falar mais alguma coisa pra vocês? Mas dá pra aproveitar tudo, né? Dá pra aproveitar um pouquinho de tudo, porque a programação vai se repetindo. Então você faz uma, depois para, faz outra, dá pra fazer tudo. Aí vou ver mais um pouquinho dessa festa, então. Obrigado, Zairo. Célula na Praia fazendo o maior sucesso. Tô adorando, tô adorando. Gente, o dia tá maravilhoso. Pessoal na praia, o Célula Mater tomou conta da praia. Muita gente, ainda os próximos, dá pra aproveitar. Então, pessoal, Célula Mater na Praia é uma satisfação, prazer imenso. O importante de toda essa organização, todo esse evento que a gente faz aqui na praia, é a confraternização de alunos, pais e amigos do Célula Mater. Nessa união aqui, nesse prazer de estar na praia, brincando, pais e alunos, professores, todo mundo numa união, numa confraternização que não tem igual. É sempre um prazer. Olha, eles estão um pouco chateados comigo, porque eles queriam aproveitar a festa, eu chamei eles pra dar uma entrevista rapidinho. Aliás, que ano que você tá? Oitavo. Qual é o seu nome? Leonardo. Se apresenta, qual é o seu nome? Bruno. E você? A gente do Pérez. Vocês todos são do oitavo ano. Vocês já vieram outra vez na praia com o Célula Mater ou é a primeira vez? A minha é a primeira vez. O que você tá achando? Ah, do Célula, legal, né? Só que ainda não fui nada. Estava ainda e eu te puxei. É. O que vocês já fizeram hoje? Pô, a gente foi na praia, né? Entrou no mar. Aproveitou lá também? Sim, sim. A gente jogou futebol por ali também. Bacana. E você está no Célula Mater há quanto tempo? Oito anos. Desde cedo? Que bom. Você vai entrar no Célula Mater em breve? Vou. Eu já estudei lá, tá tendo brincadeiras bem legais todos os anos na praia e que eu tô querendo ir. Você veio com um amigo deles também? Sim. Tá gostando? Sim, bastante. Agora vocês podem ir embora. Podem ir embora. Que agora eu vou falar só com ela, porque eu gosto muito dela. Também. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela está reluzente hoje. Tá adorando o evento. Tô amando. Você é uma das melhores alunas do Colégio Célula Mater. Sabia disso? Tanto. Você tira notas boas? Boas. Eu acho que eu consegui tirar notas boas e simulava. Você sempre está se esforçando nas provas, em tudo, nos estudos. Tô, claro. Que ano que você tá mesmo? Tô no sexto B. Sexto B. Olha que maravilha. Você já fez alguma coisa hoje no evento de hoje, não? Eu acabei de achar várias pessoas com isso. Olha, vou te falar. Hoje tem muita coisa. Tem o futebol com sabão lá. Tem o pessoal se divertindo com várias brincadeiras. Eu acho que não é da época dela, a bolinha de gude, é? Não é? A bolinha de gude não é da tua época. Tu jogava isso quando era pequena? É. Conhece, mas não era muito, né? Mas tem muita coisa. Tem os exercícios ali, parceria com a academia. Tá cheio de coisa pra você fazer. Você vai gostar muito. Vou amar. E você adora ser aluna do Selamater, não é? Amo. E você vai gostar muito. Obrigado.